São os mais potentes! É o way! É o way! Já tô na estrofe Mais uma dica do meu cofre Tu sabes que o ditado é esse Quem é vivo sempre aparece Conto pra matar a saudade De quem gosta de ouvir novidade Ontem verde e hoje maduro Com a produtora que eu tenho Sinto-me bem firme e seguro Minha moda é cantar bem Expressar aquilo que eu sei E também o que me convém O duro estilo dessa terra E como um mangulé eu exerço Enquanto me namoram com a rocha Eu estou casado com sucesso Talento já nem são comigo E a cada dia eu desenvolvo Por cima do beat com o micrófone Não é uma marca que não resolve Cada curva é uma incerteza Mas eu não paro no caminho No futuro eu sou grandeza Por isso nunca estou sozinho De rimas eu sou fortaleza Isso que ideias sou um cheirinho Pode irá mas não estou em anjo Se a turma fecha no me meia Que lhe mostra como se faz Zambula! 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 Coça! Lhe mostra! Star of Mayanga Coça! Zambula! Zambula! Coça! Zambula! Coça! 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 Os galantos! Coça! 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 Zambula! Coça! 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 Descanto de tempo parece esputs Não aguentam ao pedalado Deixem muito cuidado com os insultos Todos regressam ao microfone Deixa em papo dos coleristas Que curtem da tropeira sem nome Nosso sotaque é copiado Somos padrões em todo lado Somos o silêncio que abalva todas as partidas do mercado Nós viemos com garras possíveis Pra atacar potências anormais O futuro aqui é eletrônico Tipo sistemas digitais Para nós, dessa tropeira que vos cuia Por isso vem dançar no Zambula Zambula, Zambula, Zambula Zambula, Zambula, Zambula Coça, limasta, coça, os milita Coça, os alimito, a festa Produção, Zambula, coça Coça, vedei, caça Vos da sangue, Zambula, coça Limastra, caça Zambula, 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 coça Limastra, caça Caça, caça Caça, Zambula, caça Limastra, caça Caça, caça Caça, Zambula, caça Limastra, caça Caça, caça